Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do desafio do evento de Natal que foi liberado hoje de manhã, que é um desafio muito simples, né, como dá pra ver, é para você coletar 100 barras de ouro. Então, né, você pode encontrar barras de ouro em tudo que é local no mapa, né, destruindo objetos, abrindo baús, ou seja, é um desafio muito rápido de ser completado. Lembrando que amanhã vai ser liberado o nono desafio do evento, e se você completar nove desafios, você já consegue na sua conta a skin do Snowman, né, completamente de graça. Então, recomendo que você faça o desafio liberado hoje o mais rápido possível. E aproveitando aqui o assunto do evento de Natal, eu quero falar uma polêmica aí, né, que tem muitas pessoas reclamando na comunidade que o evento desse ano não foi muito legal. Olhem só, eu achei esse post aqui postado lá no Reddit bem interessante, aí do usuário chamado Roy, que ele comenta a opinião dele a respeito do evento de Natal, que ele acha, né, que de fato o evento desse ano deixou um pouco a desejar, tá ligado? Ele fala que a Epic Games foi um pouco preguiçosa, né, vou dizer assim, em relação ao evento natalino aqui de 2020, e eu realmente percebi muitas outras pessoas falando que o evento do ano passado, por exemplo, foi muito melhor. Bom, a minha opinião sobre o evento já vou comentar aqui no vídeo mais pra frente, mas primeiro eu quero ler o que o Roy, né, comentou nessa publicação que eu achei bem interessante. Ele escreveu o seguinte, que o evento natalino desse ano é absolutamente zero esforçado, né, comparado com o do ano passado. Vou ser totalmente honesto, nem parece um evento de Natal. O mapa não parece que vai ficar cheio de neve amanhã, o lobby não é 3D, né, assim como do ano passado, não recebemos o lançador de bolas de neve, né, apenas aquele lançador que é exótico, tá ligado, que você congela os pés aí dos oponentes, que é bem diferente. Os aviões estão de volta, mas com combustível, então ele realmente não gostou que os aviões tenham combustível, né, assim como os carros, sem presentes gratuitos, um novo modo de jogo e o resto dos modos são todos antigos, somente as skins, né, realmente desse ano são muito boas. E no final aqui desse trecho ele reclama a respeito do sistema de recompensas desse ano, que pra gente conseguir as recompensas gratuitas, a gente tem que completar, né, os desafios. Isso aqui eu concordo com ele, porque vamos combinar que o sistema de presentes do ano passado foi muito mais da hora, né, muito mais criativo por parte da Epic Games, porque não tinha essa parada amassante, né, de completar desafios, assim como tem praticamente todo evento. Claro, né, que os desafios do evento desse ano são muito simples, a galera não vai, né, quebrar a cabeça e se irritar bastante, né, pelo menos eu acho, aí para completar os desafios, mas mesmo assim, né, vamos combinar que o evento do ano passado, a parada do chalé, né, os presentes, foi bem mais legal. E ele também fala uma parada importante ali, né, que ele acha que amanhã o mapa não vai ficar totalmente coberto de neve, assim como aconteceu no Natal do ano passado e também lá em 2018. Vale lembrar vocês que amanhã, né, já é dia 25, já é o Natal e nos últimos dois anos o mapa, nesse dia, ficou totalmente coberto de neve. Será que nesse ano a Epic Games não vai fazer isso? Na opinião dele, né, ele acha que isso não vai acontecer, mas eu acho que ainda vai acontecer, tá ligado? Porque vale lembrar também que nos últimos dias a neve, né, que estava no mapa se expandiu, então eu acho que sim, amanhã, né, o mapa vai ficar totalmente coberto de neve, mas se isso não acontecer, né, realmente a Epic Games deu, digamos, que aquela relaxada no evento de Natal desse ano, já que é uma parada que vem acontecendo aí nos últimos dois eventos de Natal, né? E aqui ele também faz uma comparação das coisas que chegaram no evento do ano passado e também no evento de 2018. Olhem só, comparando então o evento desse ano com o evento do ano passado. O do ano passado teve a cabana, né, do quebra-nozes, o chalé, na verdade, o lobby 3D, tiveram muitas skins aí de Natal, o mapa, né, totalmente de neve, presentes grátis todos os dias junto com o desafio para você desbloquear um novo cosmético, né, que ficava lá naquela meia natalina dentro do chalé também, evento do Star Wars, tiveram skins e NPCs do Star Wars também, também teve aquela asa delta, né, gratuita do Star Wars, aí como presente do evento do ano passado, nova jornada no modo salve o mundo, o lançador de bola de neve, né, voltou naquela época, também teve uma parada bem legal que eu até tinha esquecido, que no evento do ano passado, todo dia, uma arma voltava no cofre, né, voltava do cofre, na verdade, por 24 horas, foi um negócio bem sano, efeito pela Epic Games, também teve os presentes, né, o item dentro do jogo, a granada de neve, boneco de neve, mais as bolas de neve, e agora então, né, comparando com o evento lá da sétima temporada no ano de 2018, que foi o evento, né, chamado 14 dias de Fortnite, o mapa totalmente cheio de neve, muitas skins de Natal também foram lançadas, teve uma novidade no modo salve o mundo, né, no evento de Natal, os aviões tinham sido recém lançados, e eles não tinham, né, aquela parada de combustível na época, lançador de bolas de neve, um novo modo de jogo todos os dias, presentes, né, o item que voltou no jogo, que nesse ano também voltou, a granada de neve, e também os bonecos de neve. Bom, agora então, vou falar a minha opinião a respeito do evento desse ano. Eu acho que comparando, né, com o evento lá de 2018, da sétima temporada, fica na frente, né, por toda a questão das recompensas, skin gratuita, que naquela época não tinha, acho que fica na frente, mas comparando com o evento do ano passado, eu acho que sim, né, o evento do ano passado ficou melhor que o evento desse ano. Eu não tô falando que a Epic Games deveria repetir, né, de novo, o sistema ali dos presentes, do chalé do quebranoses, mas eu acho que mudar um pouco essa questão de desafios, recompensas gratuitas, no Natal, pelo menos, uma vez por ano, já ia ficar bem legal, tá ligado? afinal, né, todo evento que tem no jogo tem recompensas, desafios, a galera, né, já tá enjoando um pouco desse formato, claro, né, não tô reclamando que isso é ruim, só tô falando que no Natal, né, como é uma comemoração bem legal, acho que a Epic Games poderia fazer, né, uma vez por ano, um evento, né, um pouco diferente, assim como foi no ano passado, a parada, né, do Lobby 3D, o chalé, foi um negócio bem legal, e eu espero, né, que no ano que vem, pelo menos, a Epic Games faça uma parada um pouco diferente, né, claro, com todas as recompensas aí gratuitas, como sempre tem no Natal, mas enfim, essa é apenas a minha opinião, você não precisa concordar, tá ligado? E também não precisa concordar com a opinião desse usuário aqui que postou a publicação no Reddit, mesmo assim, achei um assunto interessante para discutir no vídeo de hoje, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião também a respeito do evento de Natal desse ano, qual você preferiu, né, enfim, comenta aí a sua opinião. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar a respeito do Predador. Bom, já comentei diversas vezes aqui no canal que o Predador vai ser lançado sendo uma skin, né, muito provavelmente ao longo dessa temporada. Há teorias que ele pode ser a skin secreta, já que ele é um caçador e tudo mais, mas o que interessa é que vai ter uma skin do Predador aí no futuro do jogo. E eu quero mostrar hoje para vocês essa concept aqui que foi postada lá no Twitter pelo usuário chamado eSkate. Esse cara manda muito bem nas criações de skins e essa criação aqui do Predador, manos, ficou muito, muito insana como dá para ver. Parece de fato, né, uma skin oficial do Fortnite. Ele fez o Predador aí no estilo de skin do jogo e ficou simplesmente sensacional, né, parabéns para ele. ficou um trabalho realmente insano demais e eu realmente gosto bastante do Predador e eu acho, né, que quando a skin for lançada ela vai ter uma aparência muito parecida com essa concept aqui. Então, se você está esperando muito, né, que o Predador seja lançado no game, ele provavelmente, né, vai ser muito parecido com essa concept, já que ficou realmente muito bem feito a skin do Predador nesse design aí do Fortnite. Então, achei interessante mostrar para vocês essa concept aqui e assim, né, que tiver mais informações a respeito do lançamento de fato da skin do Predador no futuro, eu comento no canal com vocês. Eu acredito, né, que na próxima atualização massiva que vai acontecer depois da virada do ano lá em 2021 somente vai ter informações a respeito disso, né, e claro, se isso acontecer eu sempre vou atualizar vocês aqui no canal. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, a sua opinião, né, como eu falei a respeito do evento de Natal desse ano. O evento, né, realmente está legal, as recompensas, duas skins gratuitas que a galera, pelo jeito, né, preferiu em relação às skins do ano passado, mas o evento, no geral, né, pelo jeito, a galera ainda fica, né, com o evento aí de 2019. Mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do evento natalino também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos interessantes e aquele seu amigo, né, que está esperando bastante aí ser lançado a skin do Predador para ele ficar ligado aí na Concept que eu mostrei no vídeo e realmente a skin, né, provavelmente vai ser bem parecida aí com a Concept, né. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!